Acompanho o programa Ponto a Ponto aqui na TV Guarani, TV Web, com você, né, trazendo as notícias de pronto a todo momento aqui para todos os telespectadores e a gente vê cada vez mais pessoas, né, tentando enganar a população. Eu vi aqui, quando vocês estavam editando, a mulher simplesmente entra e pede para ir no banheiro, ao que me parece, ela vai lá nos birôs e rapa o que tem dentro do birô. Levaria, se tivesse dinheiro, levaria a bolsa, levaria tudo. Então, nem favor hoje você pode fazer, né, porque chega uma pessoa na sua casa, por exemplo, e pede para ir ao banheiro. Claro que você vai deixar, né, uma pessoa bem vestida, uma pessoa de aparência boa. E aí, como é que você faz? Agora você não vai dar um copo d'água, agora você não vai deixar ir ao banheiro. E aí, como é que fica? É uma coisa... É complicado, né, Fábio? É complicado, né? Você não tem que fazer favores, mas você tem como fazer. Não tem mais, Alé. Pessoal, antigamente, você foi criado nesse regime, você morou aqui no centro do Parque Arruz, quantas vezes o pessoal batia lá na Mara Júlia, deu um copo com água e ela estava dizendo, meu filho, entre, né? Isso, vem beber aqui. Vem beber aqui, né? Vem beber aqui. Antigamente, ela disse, não, pode entrar, vem beber aqui. Depois chega, ah, mas é fulano. Ei, fã, quer? Renda um copo d'água aí, tá bom. Aí você ia lá, pegava um copo d'água, trazia, lavava... Hoje você não pode mais fazer isso. Vamos mostrar essa cena aí, tá pronta, Lu? Olha aí, ó. Eu vou tentar narrar aqui, junto com o fã aqui, o que é que chegou pra gente aqui, essa informação. Nos foi enviada agora, pelo pessoal da funerária Bom Jardim. Ó, Alex, essa jovem entrou pedindo pra ir no banheiro. Rapaz, eu tô apertada, deixa eu ir no banheiro. Como percebeu que estavam só duas moças na loja, ela entrou lá no escritório e roubou um celular, né? E dinheiro da funerária Bom Jardim. Ela saiu procurando, rapaz, nas gavetas. Solta a imagem daí, vê se você reconhece. Tá aí, ó, ela entra, ó, sai masculina nas gavetas. Olha aí, ela abrindo a gaveta, né? Ó, vai lá pra uma gaveta. Né? Essa é gente conhecida, viu, fã? Aí outra, né? Ela já pegou alguma coisa naquela gaveta, ó. Já pegou alguma coisa que ela demorou. Ou dinheiro, ou celular, ou alguma coisa. Ela tá olhando lá. Funerária Bom Jardim, viu? Presta atenção aí. Ela demora, viu, fã? Demora, tá ali procurando o que é que tem, né? Ela tá escolhendo o que é que ela vai levar. É, exatamente, exatamente. Tá escolhendo o que vai levar. Tá aí, ela já pegou alguma coisa ali. Aí ela parece que quer ir embora, botou o dinheiro no seio, sei lá. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela achou bom. Achou moleza. Olha, voltou, ó. Aí já vai no outro canto, ó. Vai em outro canto, ó. Em outra gaveta. Em outra gaveta. Em outra gaveta, né? Vai só mexendo. Vai no outro canto, né? Mexendo, aí não tem ninguém na sala. Aí agora ela se barra. Voltou de novo pra mesma gaveta. Abriu, fechou. Abriu outra agora. Tá olhando os papéis. Fechou. Aí já tá botando as calças. Botando as calças, ó. Botando as calças. Foi embora. Foi embora. Mas vamos ver aqui. O pessoal me mandou aqui uma foto dela. Tem uma foto dela aqui. Eu vou já tentar colocar pra você a foto dela. A imagem da foto dela. Que fica mais nítido. Mike, me dá esse pendrive aí. Eu já copio aqui. A foto dela no momento que ela vai saindo. Quer dizer, como o Fancunha acabou de dizer aqui. Tá difícil você até fazer um favor pra pessoa. A pessoa chegar dizendo. Ah, pô, eu tô apertado pra sair da calçada. Não vai entrar não, que eu não lhe conheço. Não tem mais. Você não conhece a pessoa. Olha, por favor, me arranja um copo com água. Quando a pessoa se vira ou quando a pessoa vai pegar o copo com água. Quando chega, a pessoa tá com uma arma na mão. É um assalto. Abra a porta. E aí? Aí você agora, quando lhe chamarem. Olha, por favor, me dê um copo com água. Não, não dou não, porque você pode ser um assaltante. Aí é uma pessoa de bem. Vai ficar chateada. Porque foi confundida com um bandido. Agora, quem é que tem uma estrela na testa? Pra dizer, esse aqui é bandido. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é bandido. Ninguém tem. Então, a própria humanidade tá refém de ações como essa. Então, fica muito difícil você dar um copo de água a qualquer pessoa, né? O pai me ensinou que quem nega a água morre de sede. É, eu também já ouvi isso. É. O pai dizia que quem nega um copo de água morre de sede. E agora, você vai negar um copo de água? Você vai negar a uma pessoa que vem para o comércio de Pacajus, lá de Cascavel, de Chorozinho, de Horizonte, da Alcara, da Barreira, de qualquer canto. Aí, tem um aperto aqui. Onde é que eu vou? Não, tem aqui uma casa e tal. Não, vou na funerária que tem um banheiro. Ou vou num comércio de alguém, qualquer loja. Olha, eu quero ir no banheiro. Aí, passa e rouba alguma coisa. E agora, eu pergunto a você, qual vai ser a atitude da população, Alex, agora? Rapaz, lá em casa, não, não, não deixa entrar, não. Você não conhece. Eu já disse pro pessoal lá em casa, olha, de chegar aqui, alguém desconhecido, e dizer, não, o senhor Alex, não entregue, nem que você conheça, não entrega, não clica pra mim. E nem permito que alguém entre na minha casa, se eu não tiver em casa, se eu não autorizar. É, é difícil, é difícil, é difícil. Não dá pra confiar. É muito difícil. É muito difícil. Rapaz, uma vez, aproveitar essa história aqui, você sabe que o pessoal idoso não tem maldade com ninguém, né? Tem maldade. Eu tava lá em casa, logo nessa casa que eu moro, que você conhece ali, logo quando eu cheguei. E eu tava na sala, tem o portão da casa da minha mãe, que é vizinha. E eu tava, quando eu me deparei, o cara chegando na minha sala. Rapaz, chega, eu relei. Aí eu relei. Aí o Chico Preto tava, eu chamei Chico Preto, tava aqui, sabe? Aí eu, diga, eu queria falar com o senhor. E você entrou por onde? A sua mãe deixou entrar. E eu queria fazer uma reclamação lá no programa. Aí eu fiquei puto, sabe? Aí eu tava, amigo, vim aqui, desconversei e o cara foi embora. Fui lá da mamãe e disse, mamãe, a senhora conhece o rapaz que entrou aqui? Nunca vi. E como é que a senhora pega e deixa o cara entrar lá onde eu vou, mamãe? Não, ele chegou dizendo que era seu conhecido, eu mandei entrar. Pra você ver, né? As pessoas sem maldade. As pessoas antigamente... Mãe, se fosse um pistolete pra me matar, fosse um ladrão. Não, mas não era, não. A senhora agora tá adivinhando agora? Aí foi lá em casa, pra ir lá em casa, a gente botar uma tranca nos portões e esconder a chave, por causa da mamãe. Bateu na porta, ela abre. É complicado, é complicado. Só que agora ela não faz mais, porque a gente trancou tudo. Mas a gente tem a imagem dessa jovem aí, tem... Mostra a imagem dela aí. Pode ser que alguém... Tá aí, ela, ó. De repente, você pode conhecê-la. Ela pediu pra imigrar e deu um rapa na funerária a Borgardinho. Errou o celular, errou o dinheiro. Essa aí, ó. É muita cara de pau. Agora vai ser descoberto, né, Fano? Não tem como não ser. Porque aí identifica, né, os vizinhos, as vizinhas podem denunciar. E eu acho que pessoas como essa têm que ser denunciadas, né, gente? Pra que você, que é uma pessoa de bem, possa chegar na casa de alguém e pedir pra usar o banheiro, possa pedir um copo d'água e você ter o acesso à casa de qualquer pessoa, né, e pessoas como essa daí sejam banidas, né, de dentro da sociedade, de dentro daquilo que você pode, ó, ela sai só abrindo gaveta, só procurando, ela vai em todo canto. Então, é muito complicado agora você poder ser bom. Você vai ser bom ou você vai ser ruim? Infelizmente, a gente vê essas coisas aí, ela abrindo a gaveta, passando folha por folha, né, ela arranja alguma coisa ali, né, e quando ela sai aí ela bota... Olha aí, ó, botando dentro das calças, viu? Então, talvez o celular, né... Aí você dá pra falar que tu der a mão lá pra pegar, precisa pegar a picheira ali, viu? E quem vai usar esse celular, vai ter que fazer uma... É, não quer fazer celular pra dormir, né, você quer pegar a picheira aqui, pra dormir. Quem sabe, né, é complicado. Mas é isso aí. A gente mostrando pra você, daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos mostrar pra você também uma ação da polícia, pra polícia aqui, graças a Deus, essa semana... Não tem um dia da caça, outro do caçador? Essa semana tem sido o dia do caçador. A polícia, olha, só aqui em Pacarruz prenderam sete, numa lapada, tudo armado de pistola, colete, a prova de bala, fazendo assalto, e agora em Horizonte foi mais quatro. Alex, você que é bem informado. Ontem, o helicóptero da polícia militar, por volta de sete horas, deu uma... Sete, sete e meia, deu uma sobrevoada em Pacajus. Aí ele veio aqui pela Cruz das Almas, passou no centro, desceu lá pra Avenida Cília Lopes, ali no Coaçu, aí desceu lá pro Alto da Boa Vista, o que deveria andar, atrair alguém, alguma coisa, alguma denúncia. Conseguiram sucesso na operação de ontem, porque deveria ser uma operação, né? Nem conseguiu e nem vai conseguir desse jeito. Nós não somos especialistas em segurança, não, mas também não socorro, não. Você acha? Lá vem o bicho roncando, o cara vai ficar esperando. Aí você vai levantar e dizer, ei, tô aqui, ó, vem me prender, vem, mastice aqui, vem me buscar. Não vai, mano. Mano, tem que ser uma operação, homens, eles em cima e as viaturas embaixo, eles monitorando, é aqui, é ali, tá ali, tá com o lado. Agora, passa, você acha que bandido vai correr porque viu um helicóptero sobrevoando aqui, vai sair correndo? Não vai. Ele vai ir pra rede, se deitar, pra cama. Ele vai pegar o celular e ficar fotografando, macho, ali, ó, tirando foto. Eu não sei, a operação é a segunda vez, é o cadistral, quando o bandido vê um helicóptero, faz carreira, pra onde, rapaz? Não existe isso, não. Se fizesse carreira, na savela do Rio de Janeiro não ficava um, eles metem bala lá no Rio de Janeiro. É verdade, é verdade, é verdade. Então, a operação, se for, eu não sou especialista em segurança pública, mas eu não acredito que um helicóptero sobrevoando, sem ter um amparo em terra, se não ter uma equipe em terra, né, monitorando o trabalho um do outro, aí funciona. Mas só o helicóptero, passa aqui, sobrevoa, vai lá na Lagoa Seca, 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 a não ser que eles estejam fotografando, fazendo imagem aérea, pra outra coisa, pra pegar bandido assim, pra espantar, vamos dizer assim, pra botar pra correr, não bota não. É difícil, é difícil. É difícil, mas fã, vamos falar do que interessa, tudo isso que a gente tá falando, claro, que interessa também. Mas, o que se fala hoje, desde ontem, que se fala no Brasil, eu vou mostrar aqui o site Miséria, lá do Juazeiro, é impeachment, 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 impeachment. Como é que você tem degerido esse assunto de ontem pra hoje? Alex, vamos... Preocupa por um motivo. tira a estabilidade emocional da presidente Dilma, que ela já está, deve estar muito abalada, tira a capacidade de raciocínio e do foco de tirar o Brasil dessa crise de ordem política e de ordem financeira, pra quê? Pra ir cuidar da permanência dela à frente da presidência da República. É evidente, pode ter certeza, não é? É ela, é o prefeito do Pacajus, é o governador, é o diputado, seja quem for, que está ocupando um cargo público, que passa a ter oficialmente, oficialmente, alguma coisa que possa vir lhe tirar o direito de exercer aquilo que a população, que o povo lhe confiou. Foi o caso da presidente Dilma, foi o caso de muita gente hoje, no Brasil, no Ceará, em qualquer canto, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, se o povo escolheu, se o povo elegeu, deixa a pessoa lá. Se o povo errou, que sirva dizer para o povo não mais errar, pra que você... Todo mundo se engana, né? Todo mundo pode ser enganado pela boa fé, pela boa intenção, pelo discurso bonito, pelo candidato bonito, ou por qualquer coisa. Eu acho que esse não é o momento para que a gente possa... O Brasil, antes do impeachment, o Alex, antes do impeachment, o Brasil já viviam algumas crises. A crise de ordem política no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado, né? Uma crise interna. Essa crise interna era consequência da questão da receita tributária do país. O país gastando mais do que o que estava arrecadando, como está aí hoje, né? E foi no passado. Então, já houve um erro. Por que que não divulgaram isso antes da eleição? Ah, não, mas por que seguraram, porque ela foi buscada na Caixa Econômica, não sei aonde, não sei aonde. E por que que não divulgaram isso antes da eleição, né? A gente procura dizer para o povo, informar para o povo, exatamente aquilo que o povo quer saber, aquilo que o povo deve saber, pra que o povo não cometa outro erro. Para que você tenha uma ideia, Alex, eu, o Paulo Pontes, o Marcos, meu filho, alguns pré-candidatos a vereadores, algum apoiador da campanha do Marco Pachão, que está aí, que vendeu umas ideias, né? Então, o que que acontece? Vendeu uma ideia. Então, nós estamos agora, né, não é pedindo voto, né, o Paulo Pontes, o meu filho, eu e vários candidatos a vereadores, estamos fazendo o quê? Estamos fazendo reunião nas casas, como vamos fazer hoje, inclusive, lá na casa do Gered, né? Uma reunião pequena e simples, para mostrar a realidade. Para quê? Para que você não cometa o erro que você cometeu no passado. Então, eu acho que o impeachment não deve acontecer. Por quê? Porque a presidente Dilma é uma mulher articuladora, né? E ela vai, quem é que vai colocá-la para fora, se for o caso? É o Congresso Nacional. Ela tem o apoio dos dois maiores partidos brasileiros, que é o PT e o PMDB. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai articular o poder de mando dela, o poder de negociação. Você vê, alguns ministros são indicados por alguns partidos de base política da presidente. Como é que ela vai ter isso aí? Aí vem a crise, vem a preocupação, tira do foco, tira do centro da presidente, que é a responsável maior pela possibilidade de tirarmos dessa crise financeira, né? Que resolvendo o problema financeiro, resolve o problema político, resolve tudo, né? Resolve o problema da saúde, resolve o problema da educação, resolve tudo, gente. Aí ela agora vai estar preocupada com o quê? Em ver uma maneira da arrecadação? Em ver uma maneira de melhorar a situação de cada um de nós? Do comércio, da indústria, da segurança, da saúde, da educação? Não! Ela vai estar preocupada em se manter no cargo. Fazendo o quê? Cuidando que o impeachment não aconteça. Isso seria ela, seria o prefeito Marco Paixão, seria o governador, seria qualquer que fosse. Então, eu, particularmente, sou contra o impeachment por essa razão. Porque aí a pessoa vai começar a fatiar aquilo que ela dispõe. Ela tem o Ministério das Comunicações, ela tem vários ministérios das cidades, os deputados precisando de recursos para mandar para os seus municípios. Ela vai deixar acontecer o impeachment? Que tem que ter mais de 300 votos da Câmara Federal? Vai não, gente. Ela tem 37 ministérios. Alex, você vai ser ministro. Agora, junta lá o teu partido, junta lá o teu grupo, para não votar a favor do impeachment. Vem cá, Fã. Tu junta lá o teu grupo, que eu vou dar o Ministério tal, para os teus deputados federais não votarem a favor do impeachment. Vem cá, Luiz da Infornet, tu vai ter o Ministério tal. E assim sucessivamente. Por quê? Porque ela vai querer se manter. Quem foi que deu o direito a ela? Fomos nós, o povo. Gente, eu só defendo uma coisa. A vontade do povo tem que ser respeitada. A vontade do povo é a lei maior. Não existe. É o povo que quer. Agora, se o povo errou, errou uma vez, não erra de novo. Nós temos o exemplo em Pacajú. Às vezes, conversando aqui pela rua e tal, pessoal, rapaz, vamos tirar. Tirar o quê, rapaz? Deixa o rapaz aí terminar. Agora, se ele se saiu bem, o povo vai ver, vai reconhecer. Se ele não fez nada, está uma droga, atrasando o salário do povo, não pagando a ninguém, não fazendo nada, o povo vai ver também. Não precisa a gente estar falando, não precisa a gente estar comentando. O povo é sábio, o povo é inteligente, o povo é sabido. Então, é esse povo que vai decidir e não meia dúzia de vereador, meia dúzia de deputado federal tirar o direito de uma pessoa que foi dada por esse povo. É o meu entendimento. Eu vou dar um abraço aqui para o Chico Neto, está mandando uma foto aqui, dizendo que está conectado conosco, acompanhando o programa em casa. Valeu, Chico Neto. Valeu, Chico Neto. E também aí o doutor Luiz Fabiano, que estava aí conectado. Cardiologista da dona Maria Júlia, né? Quero dizer ao povo de Pacajus que está me assistindo, o doutor Luiz Fabiano é uma pessoa tão boa, tão humilde. Gente, o doutor Luiz Fabiano é, se não o melhor, ele está entre os cinco melhores cardiologistas do estado do Ceará. Sabe onde era que o doutor Luiz Fabiano trabalhava? Ele estava aqui no município de Pacajus, dando um pouco daquilo que ele oferece à população mais humilde, porque o salário que a prefeitura pagava no nosso tempo não era muito bom, mas não atrasava. Não atrasava. Então ele era, além de uma pessoa boa, uma pessoa que colaborava. Porque um homem como ele, que tem a clientela que ele tem, o melhor hospital do estado do Ceará, de Fortaleza, é onde o doutor Luiz Fabiano atende. Está certo? Não precisa citar os nomes que são os clientes dele, está certo? Porque... Não está onde? Dona Maria Júlia. Não, não, não. Cliente dele, a Dona Maria Júlia, não pega nem no cadastro. É Dona Yolanda Queiroz, é coisa alta. Por quê? É pela competência. Não é pelo dinheiro do Tassi Fereissac, da Dona Yolanda, não é não. Se fosse pelo dinheiro, ele não estava atendendo a Dona Maria Júlia, que é viúva, coitada aí, e só vive lá, dá a pensãozinha dela. Mas é pelo amor que ele tem, pelo tratamento que ele dispensa. Sabe onde é que esse cidadão estava, quando eu era prefeito? Em Pacajus, atendendo a você, que é humilde, a você, que é aposentado, que não tinha um tostão para pagar, e do jeito que ele tratava a Dona Maria Júlia, o Tassi Fereissac, ele tratava você. Infelizmente, não pagaram e botaram o cidadão para fora. Mas, se Deus quiser, você não vai errar novamente, efetivamente, você vai fazer uma escolha melhor no próximo ano, e se Deus quiser, o doutor Luiz Fabiano vem para cá, é trabalhar junto aqui a todos nós. Um abraço, doutor Luiz Fabiano. Tudo de bom. Ele tem que ser cardiologista mesmo, para aguentar o time burrasco como ele aguenta, viu? Tem que ser cardiologista, porque agora... Torcedor do Ceará, né? Olha aí onde é que nós estamos. Vai ser pré-cardíaco, o time burrasco, agora se o burrasco perde, pelo menos empatar é rebaixado. Mas, voltando aqui, você estava falando do impeachment, eu fiz uma enquete no programa Ponto a Ponto no rádio, 26 pessoas ligadas. Das 26, 25 e 7 são favoráveis ao impeachment da Dilma. Eu garanto, com quase certeza, que a grande maioria votou na Dilma. As pessoas estão indignadas com o que está acontecendo. As pessoas dizem, Alex, o impeachment já foi no povo, nós fomos traídos na eleição, né? O impeachment já deram em cima do povo, agora o povo tem que dar o trocar. Falando do que você estava dizendo aqui de quem tem que segurar ministérios, não sei se você viu hoje, saiu a manchete jornal, o ministro Eliseu Padilha, da pasta de aviação civil, que é o ministro indicado pelo vice-presidente, que é o homem de confiança do vice-presidente, o Michel Temer. O Eliseu Padilha é o homem da confiança também da presidente Dilma. Ele foi ministro da Saúde, esteve aqui em Pacajus, na inauguração da Policlínica, o ministro Eliseu Padilha, está certo? Mas deixa eu dizer sobre o que ele fez. Não. Pediu, entregou o ministério. Não quero mais, está aqui, ó. Dilma tenta assegurar a debandada de ministro do PMDB. Faz atenção, pô. Mas o PMDB tem interesse. Pois é, tem um vice-presidente. Aí, disse, não, mas... É o maior partido de bancada. É o maior partido que apoia Dilma. Né? E estão debandando. Se tu cheira alguma coisa assim dessa paz, vem pra cá todo mundo que quer recomandar esse país agora nós. É isso que eles querem. Agora, eu lhe pergunto, é justo contrariar a vontade do povo? É justo? A minha pergunta é essa. É justo contrariar a vontade do povo? Eu sou muito pela decisão do povo. Eu sou muito pelo que o povo decide. Por exemplo, nos estados brasileiros já fizeram manifestação pelo impeachment? Porque o povo é sábio. Agora, se o povo fizer, como na época do colo, elegeram o colo. Mas quando viram que o colo era uma balela, era uma faça, o povo foi pra rua, pintou o rosto de amarelo e azul, amarelo, branco, né? Mas na verdade, o impeachment do colo foi o povo, né? Foi o povo, né? Então, que o povo, que o povo se manifeste, que seja feita a vontade do povo. E não de meia dúzia de partidários, né? Não diga que o PMDB não merece. Mas faça a vontade do povo. É isso que eu defendo. Aí, ó, tá aqui, ó, o PMDB realizará quinto encontro regional em Taitinga amanhã. Aí eu lembrei aqui do quarto encontro que foi em Pacajus. Aí eu lembrei também do discurso do senador Eunício Oliveira aqui em Pacajus. Quando ele teve a coragem de dizer, Fábio, que o PMDB pegou os cargos de ministério com apenas o objetivo de ajudar o Brasil. A única intenção do PMDB é ajudar o Brasil a sair desse sufoco, que tá saindo, foi pra eles que pegou os cargos. O que é isso? Não existe, não existe isso aí. Agora eu faço como um cabo acolá. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. É um homem bom, rapaz. Não, porque vem pra cá, pra Pacajus, não sei o que que tem que fazer. Já estão, ó, esses encontros já é pra fazer. Qual é o objetivo do PMDB no Ceará? É fazer o maior número de prefeito pra quando chegar a campanha de governador, apoiar a candidatura dele. Quer dizer, só vem pra Pacajus e pra pedir voto. Não vem pra trazer... Agora eu vou usar o linguajar de dizer isso. Homem, arranja uma estaca pra amarrar um jumento. Porque o povo só vem pra cá pra pedir voto. Vem pra governador, pra senador. E agora eu vou pedir voto pro candidato da prefeitura. Ele foi deputado federal há muitos anos. Já teve um mandato de senador. E é o que você tá dizendo. Ninguém vê nada trazido por ele para Pacajus. Então, hoje o povo de Pacajus tem um crédito perante a ele, né? Eu votei nele. Você votou nele também. Eu também votei nele. Eu votei pra trazer alguma coisa pra nós. Não é só pra vir pra cá pra pedir voto, não. Eu até acho, Alex, que o encontro que teve aqui, as candidaturas que foram lançadas nesse encontro, eu acho que ele foi ingrato com o Aurí que votou nele, foi ingrato comigo, com o FAM, foi ingrato com o Zé Wilson, né? E tantas outras lideranças, como o Lúcio Flávio e tantas outras pessoas, que no momento de votar nele, todo mundo deu as mãos e foi votar nele. E no momento que ele escolheu o candidato dele, ele esqueceu o Zé Wilson, ele esqueceu o FAM, ele esqueceu o Aurí, ele esqueceu o Lúcio Flávio, ele esqueceu o Tintin, esqueceu a todo mundo que votou nele e chegou e botou um candidato de igual a abaixo da gente. Ele esqueceu todo mundo, que todo mundo trabalhou, que todo mundo foi pra rua, que todo mundo fez carreata, que todo mundo ajudou para que ele pudesse ter uma votação expressiva aqui em Pacajuz. E depois ele deu as costas pra todo mundo. Ele deveria, eu acho que ele deveria ter feito o seguinte, primeiro, ele foi ingrato com todos nós, mas ele deveria ter feito o seguinte, olha, Pacajuz eu vou reunir os meus amigos que votaram em mim e vou pedir a eles pra nós traçarmos uma estratégia para lançarmos um candidato. Aquele que tiver melhor na pesquisa, aquele que tiver na melhor popularidade, ele entende como ninguém de política. Ele tem institutos de pesquisa, vários à disposição dele. E ele pega, toma uma atitude dessa, cadê o Auri? Cadê o Zé Rios? Cadê o Pan? Cadê o Lúcio Flávio? O prefeito Cedione do Crato, o vice-prefeito de Fortaleza, aqui quem decide a política local é o povo de Pacajuz. Eu também acho. Eu concordo com você, ele diz assim, ei, vem cá, junta todo mundo, ó, vocês vão votar aqui no candidato que eu tô apontando, que eu sou fulano e eu tô dizendo, não é assim não, macho. Não. Eu concordo com você, eu não tinha me percebido isso não, mas eu dou total razão. Rapaz, vamos chamar as lideranças que me apoiaram, junta todo mundo. Pessoal, tem aqui o José Hildo, que é do PMDB, que quer ser candidato, eu sei que tem outros também que querem ser aqui do mesmo grupo. Vamos fazer aqui um encontro, vamos conversar nós aqui, vamos ver se chega no entendimento. Aí depois, tudo bem, não chegou no entendimento, vai não, chega, vem aqui, vem de, não sei de onde, vem de helicóptero, pousa ali no campo. Ó, junta todo mundo, ó, o prefeito tá aqui, vai ser esse aqui, chama aqui, é esse aqui que eu quero, tá bom? Tá bom, negada? Baixa a mão. Não, não é assim não, negada. É complicado. Eu não tô contra aquele... Desse jeito, desse jeito, ele, ele aqui em Pacajus, eu não acredito que o Zé Wilson vote mais nele. Eu não acredito que o Aurinho vote mais nele. Eu não acredito que o Lúcio Flávio vote mais nele. E não acredito que o Fã vote mais nele. Eu não voto. Ó, bom, o cara que eu vou, que eu gacho, que eu boto meus carros som, que eu ando, que eu vou na casa do povo, que eu participe de comício, que eu vou pra carreata, que eu vou pra tudo. Aí o cara vem aqui e me traz um candidato pra descer de goia lá dentro. Ele poderia ter feito diferente. Não, rapaz, vamos reunir, né? E vamos saber quem é o melhor pra Pacajus, já que Pacajus... Teve o Fã, que é ex-prefeito, teve o Lúcio Flávio, que é ex-prefeito, tem o Aurí, que é ex-prefeito, tem o Zé Wilson, que é ex-prefeito. Pô, será que esses quatro ex-prefeitos não mereciam a consideração de ser consultado, de ser perguntado, de ser indagado, de ser questionado? Rapaz, vocês querem, vocês têm candidato, como é que nós vamos fazer pra cá? Mas chega aqui e quer botar de goela abaixo? Ó, ó o dedinho. De jeito nenhum. Eu, particularmente, não acredito que esses quatro ex-prefeitos, Zé Wilson, Fancunha, Lúcio Flávio e Aurí, venham amanhã votar no senador Eunício, que chegou aqui pra fazer o lançamento de uma pessoa que também o apoiou, que nunca foi prefeito, né? Que só foi vereador, que é o José Hilton, e que ele quis botar de goela abaixo. Aí, meu amigo, aí de goela abaixo, nem o povo, meu cidadão, aguenta, calcule as pessoas que são políticos, que representam, né, uma fatia maior dentro do colégio em que eles vivem, ou dentro da sociedade em que eles vivem, ou dentro do município que eles vivem, né? Aqui dentro do município, o Zé Wilson tem o voto dele e mais um, eu tenho o meu e mais um, o Aurí tem o dele e mais um, o Lúcio Flávio tem o dele e mais um. Aí o cara chega aqui, não tem a consideração, não é a consideração para o futuro, não, é a consideração do passado, da história que nós escrevemos, pra ele aqui como candidato, né? Então é preciso que o povo veja isso, e que na próxima eleição de prefeito, na próxima eleição de governador, que o povo tá aí, o povo é sabido, o povo é esperto, o povo é sábio. Por isso que eu digo, Alex, querem fazer o impeachment da Presidente Dilma? Muito bem. Vamos botar o povo na rua, vamos ouvir a vontade do povo, vamos ver se o povo vai pra rua, é gritar o impeachment, pintar o rosto, levantar a bandeira, que foi isso que você mesmo acabou de dizer, quem fez o impeachment do colo foi o povo, não foi o Congresso Nacional, não. E agora estão querendo o Congresso Nacional. Que o Congresso seja democrático, já que o Congresso é o representante legal do povo. Abra a questão, faça uma abertura para que a democracia seja exercitada na sua plenitude, e que quem for a favor do impeachment vá pra rua, e quem não for fique em casa, pra ver a aceitação do povo ou não nesse questionamento. Aí, depois, né, coloque em votação, respeitando a vontade do povo. É verdade, é verdade, o caminho é por aí. Mas vamos lá, é uma briga grande, isso vai se estender pro próximo ano, porque o governo federal, a Dilma, já disse que gostaria que fosse resolvido logo agora, botou o bloco na rua pra resolver, a oposição é de estarão, só pra o próximo ano, quer dizer, vão empurrando com a barriga, que é pra ir queimando, pra ir queimando. Ela precisa, é pra poder negociar votos contra o impeachment dela. Aí ela vai manter todo esse povo, e nós, aqui estamos, aqui embaixo, é que vamos pagar o pato por tudo isso, é que vamos pagar a conta. Essa que é a verdade. É a gasolina aumentando, é a alimentação aumentando, são os impostos aumentando, é, o custo de vida aumentando, e nós, ó, eu não posso fazer como o Chicanismo fazia, né, que ele pegava uma mão e fazia, mas o Chicanismo fazia assim, né. Aí você já sabe o que é, né. Nós é que estamos, ó, tomando, né. Então é isso que ela vai fazer, que ela quer se manter no poder, pô. Mas o Congresso poderia ser sábio, fazer uma sessão conjunta do Congresso, porque o Congresso é a Câmara e o Senado é a que forma o Congresso, poderiam fazer uma reunião conjunta e dizer, olha, vamos dar um prazo à população brasileira pra que ela possa se manifestar publicamente, garantimos a tranquilidade, a manifestação popular do povo, quem é a favor e quem é contra. As polícias vão ficar controlando, né, é como o time de futebol, vai jogar o Corinthians e o Palmeiras, ou o Santos, né, ou o nosso querido Vasco, né, doutor? Pode ser o Ceará, não? Vai jogar o Ceará e o Fortaleza, aí faz uma carreira de policiais aqui pra torcida não se encontrarem, né, Então poderia fazer os que são pró e os que são contra o impeachment, não chegariam a se cruzar. A polícia interditaria os que são a favor do impeachment, tá de um lado, os que são contra, tá do outro, pronto. E aí faria uma avaliação pra saber se o povo quer ou não a saída da presidente Dilma do cargo que é louco. Eu sei que a popularidade da Dilma tá em queda, queda livre, caiu nitidamente, né, o povo não confia mais, o povo não confia mais. O povo perdeu, você vê, pessoal, o negócio de bolsa... Ela só tá ganhando do Marco Paixão, porque ela tem 82% de rejeição e o Marco tem... Não, ela tem 82% e o Marco tem 88%. Pelo menos em pesquisa que eu vejo por aí. Mais fã com o Henrique, você falou em Marco Paixão, vamos aqui pro nosso torrãozinho, pro nosso Pacajú. Vamos, vamos, vamos pro Pacajú, o Pacajú é que é bom. Você no programa de rádio de... Ontem? Foi ontem. Ontem, foi ontem. Foi ontem. Temo em Guarani, programa ponta a ponta do rádio, que esse programa começou no rádio, depois é que veio pra TV, primeiro pra TV Metrópico, com o fã, quando nós tínhamos a TV Metrópico aqui, e hoje nós não temos mais. Hoje eu me encontrei com o cara... Próximo ano nós vamos voltar. Eu me encontrei com o cara no banco, hoje eu disse, rapaz, cadê o nosso programa, a TV Metrópico, rapaz, não sei o que e tal. Mas fã, você disse no programa, todo mundo sabia da sua pré-candidatura a prefeito. Você foi prefeito há cinco anos e um mês. Você foi há cinco anos atrás, você foi prefeito. E você estava pretendendo novamente ser pré-candidato a prefeito, e você disse no programa que não é mais pré-candidato. O motivo de saúde da sua família, dos seus irmãos que estão precisando de você, você também está tratando da sua saúde. O motivo de saúde, você desistiu da sua pré-candidatura, todo mundo ouviu, todo mundo sabe. E apoia a pré-candidatura do Paulo Pontes. O que mudou de ontem para hoje? Olha, o que fez, né, que eu mudasse foi uma simples coisa. Primeiro, eu não sou vaidoso, até porque a minha vaidade já está completa. O povo já me deu a oportunidade de ser vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito duas vezes. Então, mesmo que eu fosse vaidoso, a minha vaidade já estaria completa. Eu já fui, já ocupei todos os cargos eletivos, eleito pelo povo, no meu município, no município que eu nasci, que eu me criei, que eu vivo, e que se Deus quiser, haverei de morar nele eternamente, bem aqui ao lado da igreja, que é no cemitério. Com certeza, se Deus quiser. A segunda coisa, Alex, é que eu achei, mandei fazer uma pesquisa, vi que eu tinha chance, pelo meu comportamento, pela maneira como eu conduzi, os cinco anos, o município de Pacajoso, pagando a todos os funcionários em dias, não perseguindo ninguém, não botando ninguém para fora, trabalhando naquilo que era possível, construindo calçamento, construindo escola, construindo posto de saúde, construindo quadra coberta, construindo aquilo que o município mais necessitava. é colocando água encanada nas casas, na área rural do município de Pacajoso, em cinco ou seis localidades, eu acho que foram seis, né? E fiz uma pesquisa e vi que o povo estava satisfeito com o que eu fiz no passado. Eu digo, bom, então, é hora de eu voltar para a prefeitura. Vou voltar para a prefeitura. E me lancei pré-candidato a prefeito. Acontece que quando eu comecei a andar, a visitar, a conversar com alguém, eu, os meus negócios, eu tive que viajar ao Piauí, né, imóveis, e lá chegando tive um problema que eu não comia nada, e era perdendo peso, aí eu vim embora. Cheguei aqui, moral da história, para encurtar, para ser mais rápido. Eu estava com uma bactéria no estômago. No dia em que eu fui para o médico, no dia seguinte, o Jomar, meu irmão, também tudo que comia, botava para fora e tal. Moral da história. Eu consegui eliminar a bactéria, não estou ainda 100%, ainda não fui ao médico fazer a endoscopia para ver se a questão da bactéria está resolvida. O Jomar, meu irmão, né, a coisa evoluiu e ele teve que ir para a faca, teve que ser operado. Então, abriram e ele tinha no intestino um tumor, e esse tumor foi retirado, e depois foi analisado, e o tumor tem procedência duvidosa. Ele hoje está tomando, já tomou, a sexta aplicação de quimioterapia. Muito bem. Analisando o problema dele, tal, ele operou, também tal, a minha irmã, a Marise, tem um AVC, um acidente vascular cerebral. Vixe Maria! Corremos e tal, o doutor Luiz Fabiano, a quem eu tenho muito o que agradecer, ele, dona Márcia está chegando aqui no estúdio, não sei se eu tenho que interromper, eu posso continuar. Pode continuar, estou autorizado, Alex. Então, o doutor Luiz Fabiano, nós ligamos para ele, ele foi, está, ó, fã, aí é um AVC, vamos logo operar, chegou o neurologista, o neurologista, não, o quadro dela, o reflexo, está bem, não vamos operar agora não, vamos internar na UTI, vamos tentar ver se a gente faz um tratamento, moral da história, o tratamento não surtiu efeito, e ela teve que ir para a faca também, abrir a cabeça da dona Marise, tiraram lá o coágulo e tal, tudo bem. Só que a análise do material da dona Marise e do Jomar, esbarrou na seguinte coisa, é genético, né, é hereditário, e que eu posso ter a mesma coisa que ela, como também o Del, meu irmão. Ah, fora isso, a nossa mãe, a mãe dos quatro, né, da Marise, do Del, do Jomar e a minha, ela já tem 98 anos, aí começou a descompensar a sua pressão arterial, né, a pressão do coração. Tinha hora que dava 18 por 10, hora que dava 5 por 2, por consequência de ver seu filho, numa mesa de cirurgia, que quando, ah, vai operar, é um negócio na cabeça, abriu, é um tumor, então tudo isso causa, né, uma certa, um certo constrangimento a qualquer pai, a qualquer mãe, a qualquer irmão, a qualquer família. e o que foi constatado, é que nós temos isso aí, Alex, genético, eu posso ter esse problema, na próxima semana, ou na outra semana, eu vou fazer o exame, o Del também, e aí o que o médico explicou, que eu vou dizer para você. A mim, eu posso ter, mas ainda não manifestou, porque eu sou o caçula da família, o Del é o penúltimo, né, eu sou o último, o Del é o penúltimo, por questão de idade, o nosso organismo ainda está resistindo, se a gente tiver dentro de nós, alguma célula, que possa ter, é o mesmo problema. Mas quando a gente chegar à idade, dos nossos irmãos, que são os mais velhos, pode ser que ela se manifeste, ou na cabeça, ou no estômago, ou no intestino, em qualquer canto. Por isso, é que nós temos que fazer, um exame, que não é fácil esse exame, só tem um equipamento, em Fortaleza, que detecta isso aí, nós vamos fazer, e pode ser que eu vá ter que tomar também, uma quimioterapia, ou Del, se Deus quiser que não, já que é genético, pode ser que tenha sido só neles dois, que já foi detectado, que já estão fazendo a quimioterapia, tanto o Jaumar, quanto a Marise, e que dos quatro, dois foram, e dois não foram, mas como é que eu vou saber? Eu vou manter a minha candidatura de prefeito, e amanhã está tomando quimioterapia, quem vai cuidar da minha irmã, que é solteira, que não tem pai, que só tem os irmãos, que um já está, é, tão doente quanto ela? Aí sobra quem? Sobra eu e o Del, né? Então, eu resolvi, por conta própria, né? É, disse para a minha família, e para os meus amigos, e agora estou dizendo, a você aqui em primeira mão, Alex, ontem no rádio, e agora aqui na televisão, na TV Guarani, que não sou mais candidato, a prefeito, por quê? Por uma questão de saúde, de ordem familiar, a minha mãe com 98 anos, descompensando a pressão, por consequência da doença dos filhos, o meu irmão, tomando quimioterapia, a minha irmã, tomando quimioterapia, depois vão fazer uma avaliação, a Marise, depois de tomar todas as coisas, o Jomar, depois de tomar todas as coisas, vão ter que refazer o exame, para saber, se ainda tem alguma coisa, em algum canto, alguma célula, que possa, no futuro, trazer algum constrangimento, qual é o constrangimento? Ser operado novamente, né? E eu e o Del, vamos fazer esse exame, para ver se tem alguma célula, que possa, no futuro, vir causar o que causou, dos meus irmãos, para a gente já tomar a precaução. Então, eu resolvi cuidar da minha saúde, da minha família, do meu irmão, da minha irmã e da minha mãe, e que a prefeitura, a gente poderia ter, uma outra pessoa, que eu pudesse contribuir, de maneira indireta. Como eu conheço os caminhos de Brasília, vou a Brasília, né? Ver onde é que tem recurso, para orientar ao Paulo Pontes, é candidato também, o meu filho, a vereador, o Marcos, para ver se ele tem aptidão pela política, que ele possa ser, é um bom político, um bom vereador, porque se não for, aí vai ser candidato, só essa vez, e depois encosta, porque, ó, meu filho, procure outra coisa, que você não dá para a política. Isso sim, eu acho que as pessoas, que tem pretensão, deve primeiro ser candidato, a vereador, mostrar o seu trabalho, para poder, depois, galgar um cargo melhor. Aí você diz assim, bom, mas o José Hildo, qual foi o trabalho que o José Hildo, realizou como vereador? Eu não conheço, você conhece? Muito bem. Qual foi o trabalho que o Paulo Pontes, realizou como vereador? Bom, na época em que eu era prefeito, e ele, presidente da Câmara, nós, reconhecemos, o prefeito e o presidente da Câmara, juntos, fizemos um projeto de lei, regulamentando, a questão do mototaxista. Foi o primeiro município, do estado do Ceará, a reconhecer, a função, do mototaxista. Foi o Paulo Pontes. O Planalto Dedegama, a invasão do Planalto Dedegama, a prefeitura podia pagar, mas dependia da Câmara, a Câmara tinha que votar e aprovar a desapropriação do terreno para a prefeitura pagar, para poder ser doado àquele bairro lá, que é tão bonito, que depois eu fui a Brasília, arranjei dinheiro para fazer calçamento, energia, água, colégio, quadra, está certo? E hoje é um bairro bonito, mas dependeu de quem? Dependeu do Paulo Pontes, como vereador. hoje o Pacajus, o dia da nossa padroeira, é um dia reconhecido, como o Pacajus, foi o primeiro município do estado do Ceará, a reconhecer o dia do evangélico, ele como evangélico. Então, eu vou tomar aqui o programa, só contando as coisas que o Paulo Pontes já fez. Então, ele foi vereador, ele é vereador, mas ele tem uma história como vereador. Então, eu acho que tem uma história como cidadão, tem uma história como empresário, tem uma história como da vida dele, um rapaz humilde, formado já em duas faculdades, formado em direito, formado em contabilidade, tem o seu escritório, mora aqui, trabalha aqui, e a gente tem que olhar para o perfil do candidato. Isso é o que a gente precisa ter esse cuidado. E eu voto nele, é meu gerro, mas eu disse a ele, olha, eu só voto em você, pelo perfil, pela sua qualidade, porque se você não tivesse as suas qualidades, que todo mundo é do conhecimento de todo mundo, eu seria o primeiro a dizer que não votaria em você. Mas, Fã, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, com referência às próximas eleições de 2016. Uma pergunta que, ontem, ali em frente ao Bradesco, um grupo de mototaxistas estava questionando isso, e aí me perguntaram, Alex, quem é que tu acha que vai ser o próximo prefeito de Pacajus? Eu brincando, disse, até essa pergunta é mais fácil. Sei, né? Não sei nem quem são os candidatos oficialmente ainda, mas vamos lá, Fã. Paulo Pontes, pré-candidato a prefeito de Pacajus, sai candidato. É. Acredito eu. Candidato do Zé Wilson, que ninguém sabe quem é. Há uma indefinição. É ele, a mulher, o filho, ele não há uma indefinição. Sai também. Marcos Paixão, candidato da prefeitura, tem um candidato, três. Sai também. José Hilton. Sai também. Quatro candidatos. Mororó, cinco candidatos. Sai também. Me perdoe outros, não sei, é que diz, mas vamos lá, vamos estar aqui. Cinco, seis, entre cinco e seis candidatos, né? Entre cinco e seis candidatos a prefeito. Não prevalece, não melhora para o Marcos Paixão, não é melhor para o Marcos Paixão, quanto mais candidato, não é melhor para o Marcos, não, Fã? Sem a menor dúvida, quanto mais candidato, mais beneficia ele, ou seja, a fração é mais dividida. É porque todos os candidatos são oposição a ele, né? É, todos os candidatos são oposição a ele. Se tivesse um candidato de oposição a ele, seria uma goleada. Se tiver quatro candidatos de oposição a ele, é a oposição dividido por quatro. É como você votar em branco, está votando nele. É a oposição dividida em quatro, você colocou muito bem. É a oposição dividida em quatro. Agora, o Tintinho, o vice-prefeito, no dia do aniversário dele, Tintinho, aqui o nosso querido Tintinho, vice-prefeito de Parcajus, fez uma sugestão lá e tinha 50, 60 pessoas lá e por causa do falecimento do nosso querido Aguiar, o Tintinho disse, olha rapaz, a reunião de hoje aqui, é nós vamos dar a pena cortar o bolo, cantar os parabéns e não vai ter absolutamente mais nada em respeito ao falecimento do nosso querido Aguiar. Muito bem. Mas vamos mudar aqui para a política. Estava lá, dentre as pessoas, estava lá Gilberto Conrado, o dono da casa, o Napoleão, o José Hildo, eu, o Piranha, bom, tinha muita gente, tinha muita gente, tinha lá umas 60 pessoas, peço desculpa aqui, não citar todos os nomes, mas aí o Tintinho, vendo o José Hildo e o Piranha, me vendo, e ele também, que tinha e que tem a possibilidade de ser candidato também a prefeito, ninguém sabe se é ou não, rapaz, vamos aqui, eu quero dar aqui uma sugestão. Pois não, vamos lá. Fã e Piranha, primeiro é para vocês, vamos fazer uma pesquisa em janeiro, outro em fevereiro e outro em março, eu pago a pesquisa de janeiro, o Fã paga de fevereiro e o Piranha paga de março, fechado, aí eu, fechado, o Piranha, fechado, eu e o Piranha estávamos juntos, sentado vizinho, fechado. Depois dessas pesquisas, nós vamos reunir esses três grupos, o grupo do Fã, o grupo do José Hildo e o grupo do Tintinho. para escolhermos um candidato, desses três grupos, escolher um candidato. Concorda, Fã? Concordo. Vamos ouvir aqui o José Hildo. O José Hildo levantou e disse, eu não concordo, eu sou candidato, é decisão de família e eu sou candidato para contar meus votos, não entro nessa daí. Josinha estava ao meu lado, olhou para ele e disse, meu filho, não é desse jeito não. Só disse isso e calou-se. Então, o que é que acontece? Como é que você impõe a sua candidatura? O povo concorda? Eu acho que seria uma maneira, Alex, mais do que decente de você ouvir o povo e esses três grupos escolher aquele que o povo quer. Não adianta eu querer ser candidato se o povo não me quer. Não adianta você ser candidato, Alex, se o povo não lhe quer. A sugestão do Tintin foi ótima. Eu ouvi do Paulo Ponte... Agora, ele disse lá em voz alta e montou para todo mundo que estava lá que não aceitava, que era candidato e ia contar os votos dele. Não abria para ninguém. Eu ouvi do Paulo Ponte o seguinte, Alex, eu sou pré-candidato, mas se dentro do grupo aparecer um nome melhor do que o meu, eu recuo. Eu já ouvi o Paulo Ponte dizer isso. Eu sou pré-candidato, mas se dentro do grupo fizeram a pesquisa de Paulo Ponte, rapaz, o melhor hoje não é seu nome não, é fulano, é Beltrano. Ele disse que recua e vai apoiar o nome. Alex... E eu ouvi do José Hilton aqui, aqui nesse programa dizer assim, José Hilton, há possibilidade de haver alguma união e você sair visto de alguém disso? De jeito nenhum. O José Hilton, isso aqui nesse programa, tem gravado, ele diz, eu não posso mais recuar porque a candidatura não pertence mais a mim, pertence ao povo. Mas não é isso que as pesquisas dizem, não. Porque as pesquisas dizem bem diferente. Inclusive, existe uma conversa entre o Paulo Pontes e eu presenciei a conversa, Paulo Pontes e Carlos Sérgio, Paulo Pontes e doutor Brauna, Paulo Pontes e o Idelvânio Saldanha, de que eles quatro, eles quatro, está certo? agora em janeiro, no final de dezembro, para o começo de janeiro, vão fazer uma pesquisa para aquele que tiver a aprovação maior do povo, será o candidato entre eles. a conversa está feita entre o Carlos Sérgio e o Paulo Pontes. Eu ouvi a conversa entre o Paulo Pontes e o doutor Brauna. Eu ouvi a conversa entre o Idelvânio e o Paulo Pontes. Eu ouvi. Então, esses quatro nomes vão ser colocados em uma pesquisa para saber dos quatro, quem é quem são os quatro? Paulo Pontes, doutor Brauna, Carlos Sérgio e Idelvânio Saldanha. Idelvânio tem pretensão de ser candidato? Bom, há uma pretensão. O que ele acha é que ele precisa primeiro ouvir o povo, se o povo quer ou não. Nós falamos aqui um monte de nomes e eu deixei, eu não falei propositalmente, eu não vou negar não. E o Auri Costarari, que não é um peso pesado, o Auri não pode, com o grupo, ajudar e definir uma eleição não? Não só pode, só deve. Agora, o Auri hoje, o Auri está numa situação delicadíssima. O Auri teve duas contas desaprovadas, para onde ele for, o resto fica com raiva dele. Por isso que o Auri está em cima do muro. Ele quer os votos do Marco Paixão, ele quer os votos do Zé Wilson, ele quer os votos do Solidariedade, ele quer os votos do Paulo Pontes. Então, o Auri é a pessoa que não pode se definir hoje. Porque, para ele ter suas contas aprovadas, ele precisa do Marco Paixão, ele precisa do Paulo Pontes, ele precisa do Democrata, o Democrata, ele precisa do Zé Wilson, para poder ter o quê? Ter dez votos na Câmara, para aprovar as suas contas, que foram desaprovadas pelo TCM. Então, é a única pessoa que não pode hoje dizer, eu vou votar no Paulo Pontes, não, eu vou votar no Marco Paixão, não, eu vou votar no Zé Wilson. é a única pessoa que hoje tem que estar neutro, não é? Ele é pesado, ele tem muito voto, ele tem a liderança dele, mas ele tem esse engasgo, ele tem esse problema para resolver, que eu acredito que agora, até o mês de março, isso seja resolvido, e ele tome um rumo, e se quiser vir para cá, eu não tenho autorização de falar pelo Paulo Pontes, e nem pelo Idelvânio, nem pelo doutor Brauna, e nem pelo Carlos Sérgio, mas eu acredito que os meninos, essas pessoas aí, esses quatro, aceitem o Aurívio ir para cá, e colocar o nome dele em discussão, para que o povo leve o nome dele a ser o candidato desse grupo, eu apoio, o Paulo Pontes apoia, e acredito que se o Idelvânio, o Carlos Sérgio e o doutor Brauna, aceitar que ele vinha fazer parte da pesquisa, eu acho que não tem nenhum problema, como também, a Lívia e o Lúcio Flávio, que já se manifestaram, que tinham a intenção de ser candidato, Lívia, você aceita o nome, o seu nome, vir para cá, para ser feita uma pesquisa, e ver se você tem a aprovação maior, da vontade do povo, tudo esse grupo, Alex, está vinculado, a uma pessoa, quem é? A vontade do povo. É verdade, agora, a gente falando aqui, com relação a essas eleições, há muita coisa para definir, eu acho que, com essa definição, de que a eleição só tem 45 dias, que os candidatos têm até abril de filiação, então, isso prolongou essas decisões, tanto que é, o José Hilton, me permite eu falar isso, José Hilton, começou muito cedo, achando que tudo se definia agora, em outubro, que estava tudo fechado, e deu tudo o contrário, do que ele pensou, eu acho que foi isso, por exemplo, deu tudo o contrário, do que se programou, por exemplo, o Solidariedade, que estava apoiando, a candidatura de José Hilton, o presidente de Solidariedade, o Didão, o vereador João Hilton, e o Luiz da Infornet, já saiu, pois, você me disse, estão com o Paulo Pontes, se não estão 100% fechados, mas estão conversando, estão namorando, estão paquerando, e acham que é uma paquera, que vai dar namoro, e vai dar casamento, não tem que correr. Eu acho que já tem noivado. Já tem noivado. Dona Elisa, está lá no canto, sai casamento, e o Dona Elisa aí? Sai casamento. Mas, fã, grupo político, você acredita que até quando, os grupos estão definidos, todos os candidatos, os grupos? Você acha que vai até abril, até a última hora? Até o dia 30 de março, isso está tudo sacramentado, eu acredito que esteja tudo sacramentado. Que o Aurílio tenha aprovado as suas contas, eu acredito que ele tem votos de alguns vereadores, pela amizade que ele tem a alguns, mas não vai ser só a amizade, vai ter que ser também a questão de ordem política, Marpaixão talvez queira botar o pé no pescoço dele, para ele apoiá-lo, para poder votar, mandar aqueles que seguem a orientação dele, votar aprovando, é um jogo político. E eu acredito que até o dia 30 de março, a definição política em Pacajus esteja 70% resolvida. Aí os grupos vão decidir, daí para frente, quem vão compor a chapa para vice-prefeito, os partidos que vão se coligar, quem é que apoia quem, os vereadores, os pré-candidatos, os partidos, a partir do dia 31 de março, dia da Revolução de 64, eu acho que nessa data vão estar definidos os possíveis candidatos a prefeito. Eu falei aqui no pessoal do Solidariedade, permita que o João Alberto mandou uma foto, provando que está acompanhando o programa, João Alberto, filho de João do Campo, irmão do João Ildo. Sim, sim. Vamos dizer assim, a família de João do Campo. Ele não gosta que se chamem não, é conhecido como João Bruto. João Bruto. A família do João do Campo. Um abraço, João Alberto. Você disse que ia ter uma reunião. Vem o apoio? Está fechado com a família já, do vereador João Miltes? Rapaz, quem pode responder isso é o Paulo Pontes. Eu, na verdade, eu não sei. Fala em Paulo Pontes. Eu não sei. Fala em Paulo Pontes. Paulo Pontes é quem é o candidato e é quem é o articulador. Eu sou apenas um eleitor e um apoiador. É, mas na próxima semana eu estou com o Paulo Pontes, que está vindo aqui para o programa. O Paulo Pontes e o Auri. Um dia vai ser um, um dia vai ser o outro. Tanto para o rádio como para a TV. Eu estou agendando já para eles virem para cá. Mas, Fala, está faltando aqui dez minutinhos para a gente terminar o nosso programa, o nosso bate-papo. O que é que o João Alberto disse aí? É namoro? É casamento? É noivado? Ele só falou assim, estou na audiência. Está acompanhando. Muito bem. Um abraço aí o João. O João Alberto, né? Bem brutinho também. Lá no canto do Zé Oto. Coincido como João Bruto, rapaz. Do pescoço para baixo tudo é canela. Do pescoço para baixo tudo é canela. Mas, Fala, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui de política, eu queria que você visse a matéria, me acompanhe a sua matéria aqui daqui a pouquinho. Com relação à candidatura a vereador, vou fazer uma pergunta aqui bem básica para você. O Marquinhos, meu amigo Marcos Cunha, eu que chamei ele Marcos Cunha, o Marquinhos, tem namoradorzinho. Puxa aqui esse menino. Dona Sandra, um abraço para a senhora. Viu, dona Sandra? Pré-candidato a vereador. Na eleição passada, o seu irmão Del Gama foi candidato a vereador e não teve a votação que vocês esperassem que ele tivesse. Todo mundo até tinha o Del como eleito. Para você fazer surpresa o Del não ser eleito, você acha que vai conseguir eleger o Marquinhos? É bom, a pergunta é muito boa. Na eleição passada, o Paulo Pontes era candidato, o Tor era candidato e eu também tive uma participação na votação do Tor. Lá no Mari, eu no Palanque pedi voto para o Tor. E as pessoas que eu podia tirar para o Tor, era para tratar do grupo. É. Então, o Tor fazia parte do grupo, era do nosso partido. Eu achei que tinha a facilidade, a competência de eleger três vereadores. No caso, o Tor, o Paulo Pontes e o Del. O Del nós erramos por alguns apoios, que foi o que aconteceu a falha. Que eu prefiro aqui não citar nomes. Mas cinco pessoas, que a gente esperava que essas cinco pessoas pudessem dar uns 300 ou 400 votos ao Del, 500 pessoas expressivas, essas pessoas não contribuíram em absolutamente nada. Foi aí o erro. E, dessa vez, a família está toda reunida. O Paulo Pontes não é mais candidato a vereador. Se não sair candidato a prefeito, não é candidato a vereador. O Del não é candidato a vereador. O Tor está em outro partido. O Tor agora vai caminhar sozinho. E eu espero que, trabalhando, botando o pé na estrada, indo atrás dos amigos e tal, ele possa disputar. Eleito, não. Ele irá disputar como todos os outros. Como, na vez passada, a gente tentou o Del, o Paulo Pontes e o Tor, conseguimos dois, que os dois juntos dá 2.400 votos. Tira os votos do Tor, sobra o do Paulo Pontes e o do Del, que dão 2.000 e alguma coisa. Se a gente conseguir aí uns 800, 900, por aí... Você acha que com 800, 900 votos dá para entrar? Eu acredito que sim, porque tem uma gama de candidatos a vereadores, dependendo do partido também, vão ter muitos candidatos. A gente está aí, a família do Paulo Pontes, a família do FAM, a família do Del, a família dos amigos, reunidos, para que a gente possa tentar. apresentar, né? Apresentamos o Marco, que é uma pessoa que tem um bom relacionamento, é empacajoso, já fui pedir voto a algumas pessoas, que ele olhava para mim e dizia, rapaz, não peço voto de vereador não, que eu já voto no Marquinhos, né? No Marco, fim do FAM, você conhece? Eu digo, ô rapaz, que beleza. Quem está aqui mandando um abraço para você e para os telespectadores, um abraço a você, fã, e aos seus telespectadores, Paulo Pontes. Ah, está bom, está acompanhando, beleza, né? O meu candidato a prefeito, Paulo Pontes, pré-candidato, né? E o que me chamou a atenção no dia, aquela reunião lá na casa do Paulo Pontes, para falar sobre as eleições, o pequenininho, o nome dele? O Pedrinho. Ele chegou assim, com a mão para trás, ficou olhando, observando, e eu olhando para ele, eu digo, olha aí, aí você olha para ele, você só quer ser o fã, com a mão para trás, observando assim tudo, e fazia assim, sabe? Esse aí tem sangue político, viu? Esse aí tem sangue político. E quando você chega... Eu queria que você digitasse aí, você está acompanhando o programa, vou confirmar o dia, mas, próxima semana, no rádio e na TV, está confirmado, vamos definir o dia, né? O dia que eu sei que você está muito agitado, tem muita coisa, mas vamos dizer, entre quarta e sexta-feira, se você quiser dizer assim, pode dizer que dia tal, eu estou no rádio e na TV, dia tal, pode estar aqui, eu vi a agenda aqui, para você participar do programa, que você ainda não participou nenhuma vez, como pré-candidato, e eu estou, deixar essa brecha aí para você, Paulinho, um abraço para você, Dona Elisa, um abraço também, Fran Cunha. Paulinho, a falta de cinco para sete, eu vou sair daqui direto para a reunião, viu? A reunião hoje começa cedo, para a gente, né, conversar um pouco mais. Nós estamos fazendo alerta, levando a informação ao povo, de como está o país, de como está o Estado, de como está o município de Pacajú, mostrando alguns pontos, né, e toda noite nós estamos tendo reunião, dos pré-candidatos que já apoiam, o pré-candidato Paulo Pontes, as pessoas, as lideranças políticas que apoiam, o Marcos, a reunião hoje é do Marcos Cunha, né, o meu filho, como os pré-candidatos, os vereadores que apoiam o pré-candidato Paulo Pontes, reúnem em sua casa ou na casa de alguém, é 40, é 50 pessoas, é 150, é 80, e nós todo dia estamos fazendo essas reuniões. Você quer dar também um recado, você quer conversar com o povo, ou você quer ouvir o que é que o pré-candidato Paulo Pontes, o que é que os pré-candidatos a vereadores acham, pretendem, o que que eles pensam em fazer, não tem problema, pode marcar que a gente vai lá, conversar um pouquinho. Paulinho Rio aqui disse que o seu neto lá também está acompanhando o programa. Rapaz, esse daí você chega, você chegar lá sozinho, entrar e falar com todo mundo, né, você estira a mão e pega, quando você olha para ele, ele estira a mão e pega também para lhe cumprimentar. Eu não sei a quem é que esse peguinho puxou. Rapaz, né, é fácil de saber, isso aí é bem mole, mas Fã, eu queria que você visse uma matéria comigo aqui, a gente tem criticado muito, tem cobrado muito o trabalho da polícia, nós cobramos demais, mas também temos que ter humildade, Fã, de reconhecer quando eles estão fazendo o trabalho deles, que a gente sabe da dificuldade, que é ser polícia. ninguém chama um policial para uma festa de 15 anos, para ir comer, para ir beber, ninguém chama para uma festa de casamento, para ir beber, só chama para apartar a confusão, é briga, chama a polícia, chama a polícia. E a gente vê muitas críticas, e essa semana, eu já tinha até dito aqui com você, a polícia tem dado pontos positivos, tem conseguido tirar de circulação, quadrilhas, Fã, estava aqui, alugaram uma casa ali na rua Luiz Silva, perto do hospital, alugaram uma casa, estavam lá, pistola, colete, a prova de bala, estava um negócio grande, e eles foram descobertos, roubaram um celular, um iPhone, que tem um localizador, através do localizador do iPhone, a polícia veio dizer aqui no endereço, o iPhone disse onde é que ele estava, acabou ele, foi preso também, três elementos num gol, tinham acabado de tomar de assalto, o depósito bancário, que um funcionário do supermercado do Coróia ia fazer, eles foram lá assaltados, fizeram carreira, a polícia prendeu tudinho, e hoje, aqui em Horizonte, você vai ver aqui, a prisão, aí você vai, eu quero que você veja, Fã, isso aqui, a marra de um menor de idade na entrevista, a marra de um menor de idade, sabe o que é a certeza da impunidade, a certeza da impunidade, aí eu vejo aí, Fã, muitos políticos, não sei se você faz parte desse grupo, que é contra a redução da menoridade penal, que eu vi o Guimarães dizer assim, não podemos colocar nossos jovens na cadeia, então ninguém está querendo colocar jovens na cadeia, não é bandido, Guimarães, bandido não tem idade não, Fã. Alex, eu vou fazer uma pergunta, como é que você, de 16 anos, escolhe o vereador, o prefeito, o senador, o presidente da república, ou seja, você escolhe o destino, seu, do seu pai, da sua mãe, da população brasileira, e você não tem nenhuma responsabilidade civil sobre isso, tem uma coisa errada, ou você não, abraça aqui o meu amigo Gabriel, brilhante também, está na audiência, todo mundo tirando foto aqui, beleza, mandando. Então, o que que acontece, ou você não está capacitado para votar, ou você está capacitado para votar, e ser responsável pelas suas ações, Beleza, claro, vamos ver essa matéria aí, coloca aí, essa matéria aí, vocês estão conectados aí, prestem atenção aí, viu, bota aí na tela. Esse grande trabalho realizado já no final da manhã de hoje, sexta-feira, foi realizado pela polícia militar, quatro indivíduos, um maior e três menor, que teriam furtado um carro em Fortaleza, e teriam vindo aqui para a cidade de Horizonte, onde só na manhã de hoje, realizaram dois assaltos, que o Sargento Almeida, que vai conversar com a gente aqui à frente da ocorrência, passar todas as informações, Sargento, um grande trabalho realizado hoje, pela manhã, pela polícia militar. Boa tarde, a emissora de TV Guarani, e na realidade, o que você está sabendo, foi concretizado, quatro elementos, assaltaram um carro em Fortaleza, um i30 novo, da Hyundai, e vieram fazer assalto aqui no Horizonte. E aqui foram, foram bem recebidos pela polícia, conseguiram aqui assaltar duas pessoas, um depósito de construção, ali no Planalto, e uma senhora, um celular. No depósito de construção, eles assaltaram o notebook, 40 reais. E nós saímos em perseguição, a minha viatura, e a viatura dos amigos, do Honda, a 11,90, e conseguimos fazer a abordagem, dos quatro, e estamos aqui. Você apreendido alguma arma com eles, Sargento? Foram apreendidos, duas, dois simulados, e, e, o notebook, o celular, e 40 reais. Os 40 reais, eu não cheguei a apreender, porque eles tinham acabado de colocar de combustível, na hora da abordagem. Não tem a identificação deles, que o senhor possa passar para a gente? É, um deles é, que são três menores, M, L, O, do primeiro, e o outro é E, F, Q, o segundo, o segundo é Samuel Lopes da Silva, é o terceiro, esse é o maior de idade, que é irmão do, são dois irmãos. E o último é, C, D, S, Menor também. Eles já tem passagem pela polícia, já sabe dizer, Sargento? É, com certeza, eles são, tem costume de fazer pequenos assaltos, e são pessoas do crime. Não sei, já são pessoas conhecidas da polícia, né, de Fortaleza, e acabam saindo da capital, para vir para a região metropolitana, achando que é mais fácil fazer assaltos, mas na realidade a polícia está na rua. Ó, aqui no horizonte, Pacajus, são cidades que a gente, além de ser muitos policiais, a gente passa o dia todo, abordando incansavelmente. São para o turno aqui, aqui os policiais que não entram, entram que vão entrar trabalhar. E pode vir para cá, nós estamos aqui esperando. O resultado é esse, a polícia na rua, bandido na cadeia, e também vale se ressaltar, né Sargento, a ajuda da população, ajudar a polícia. É, na realidade nós tivemos, a gente, a população ajuda, hoje, nessa prisão que fizemos, tivemos a ajuda da população, a população ligou, e a informação foi precisa, e a gente averigou, 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 né, e constatamos, que era verídico, que tínhamos passados, e com isso aí fizemos a prisão. Muito obrigada Sargento, pelas informações, está aí. Quatro, né, indivíduos, né, a polícia tirando quatro indivíduos, da, do meio da rua, do meio da população de bem, né, repito, três menor, e um maior. Com eles foram apreendidos, como o Sargento mesmo relatou para a gente, alguns objetos das vítimas, dos assaltos que eles teriam realizados, hoje pela manhã. Você vai acompanhando aqui, os quatro rapazes, né, é, aqui é o maior, como é teu nome? Samuel. Samuel, vocês são de Fortaleza? É, eu moro aqui no horizonte, é isso que moro em Fortaleza, aí eu ia lá para casa da minha mãe, mas eles, eu ia voltar, não tenho nada a ver com isso não, senhor. Ele passou uma carona com nós, ele não estava com nós roubando não, mano, ele não tinha nada a ver não. Ele ia só lá no centro, lá só comprar um negócio para o filho dele, mas ele pediu uma carona no carro, aí nós fomos e trouxemos, aí quando nós fomos botar gasolina aí no posto, aí os homens foram, chegou e quadrou nós, aí foi, pediu para nós, aí está aqui nós aqui, engaiolado. Se a polícia prendeu, porque tinha algum motivo? Ó, tinha, com certeza, né, mano, tomando as coisas dos outros, mas nós fazemos isso, né, é para ganhar dinheiro, mano. não tem uma outra forma, estudar e trabalhar, não é melhor? Não, a Dilma não dá chance para nós trabalharmos. A minha idade é 16. 16 anos, acho que não tem chance de ir estudar e trabalhar e conseguir um emprego para conseguir dinheiro, achar melhor e assaltar? Ah, não sei, não. É, tem, mas eu também não tenho coragem de trabalhar, não. Então, acho que é melhor fazer assaltos? Rapaz, dinheiro para... Você mora no Fortaleza? Mais fácil é morar na Alvorada, lá na CF. A primeira vez que vinha aqui para Horizonte, ou já tinha vindo outras vezes? É a primeira vez que eu vim aqui para Horizonte. Realizar esses assaltos? Não, nós viemos só achar lá mesmo, compraram o carro aí, viemos só achar lá mesmo. Vocês compraram o carro? Foi, compraram o carro aí. Segundo a polícia, o carro foi roubado? Não, mas... A gente comprou o carro, comprou o carro por 500 contos. Vocês compraram um carro por 500 reais? Foi. Aí faltava outra parcela aí, né? Aí faltava mais outras parcela aí para pagar. E um carro, vocês encontrando um carro por 500 reais, vocês não suspeitam que seja um carro... Eu ia pagar as prestações, né? Na feira, né? E na feira, eu ia pagar a feira. Há quanto tempo vocês realizam esses assaltos? Eu não sei. Não, eu caí no meio do ano aí já, mas só que foi só agora de novo. Pretende sair dessa vida? Rapaz, não sei não. É só Deus que sabe. Não pensa na família? Eu penso toda hora. Estou pensando nesse momento. Esses são os menores, que conversam bastante com a gente, e o maior é esse, que inclusive é daqui de Horizonte. É, mas não tem nada clara, não. Tá aí, é, a palavra deles, né? É de Fortaleza. Ele, é, ele é de Fortaleza, agora ele tem família aqui, né? Não, até de Fortaleza, mas tem família aqui. talvez devido a isso, né, traga os amigos, né, nessa gente. Com certeza. Os amigos, ele não vinha pra cá à toa, não, né? Mas Horizonte é uma cidade que chama muita atenção dessas pessoas que vêm cometendo crimes. Assalto, assalto, rivalidade de um matar o outro, espaço de droga, governo de droga. Horizonte tem, tem muita gente que vem pra cá com esses pensamentos aí, de cometer esses crimes absurdos. Tá aí, a gente parabeniza aqui a polícia militar por esse grande trabalho aqui, realizado na manhã de hoje, aqui no centro de Horizonte. Olha aqui o veículo, que os quatro indivíduos estavam no momento da prisão, inclusive a polícia, com a ajuda da população, informações da população, a polícia foi rápida e conseguiu apreender o carro e apreender os três menores e o maior, ainda que no posto de gasolina, onde os mesmos estavam abastecendo no momento. Inclusive, como o sargento Almeida relata pra gente, 40 reais que eles teriam tomado de uma das vítimas no momento dos assaltos. A gente observa a audácia dos mesmos e aqui o veículo. Veículo que, segundo a polícia, foi tomado de assalto em Fortaleza. Os mesmos vieram aqui pro município de Horizonte realizar uma série de assaltos. Inclusive, hoje pela manhã, até o momento da prisão e a apreensão deles, dois assaltos seriam sido realizados aqui no centro de Horizonte. A placa, né? Ok, ok aí, ok. Você viu aí, Guimarães? Os bichinhos, deputado Guimarães. É. Os bichinhos. Levei pra casa, mas... Ó, você que é contra a redução da menoridade penal, adote esses bichinhos. Quer trabalhar? Não. Quer roubar. Vagabundo só fala assim, né? Quer trabalhar? Esse aí, que é o maior de idade, que é o cabra sem vergonha também, não tem nada a ver, não. Por que que os menores dizem que o maior não tem nada a ver? Pra limpar a barra dele, porque os menores assumem, não dá nada mesmo, ó. Fica por isso mesmo, né? Ora aí, Lucas. Fica por isso mesmo. Aí esse menor, bota aquela desse maior de idade aí, de repente você foi vítima desse sem vergonha aí, desse vagabundo safado, esse de boné amarelo aí, que dizem que não tem nada a ver. Isso é um pilantra, rapaz. Ele é pilantra e os outros é pilantra também. Agora você tá com pena dos menores, dos bichinhos aí. Alex, ou ele achando graça aqui? Fantão Fazenda é hora, Fantão Fazenda é hora. Tá vendo aí o do lado esquerdo do seu vídeo, né? Do lado direito, ele rindo, ó. Olhando aí. Fantão Fazenda é hora. Comprei um carro por 500 contos, um filho de água desse. Eu tava na aeronave, meu irmão. Esse é esse maior aí, de boné amarelo, é o chefe da quadrilha. É o chefe da quadrilha. Aí, negada, vocês estão, o pessoal dos direitos humanos, o pessoal que não defende a redução da menoridade, vão lá na delegacia, doutor, eu quero adotar esses meninos, quero levar pra minha casa, pra cuidar dos bichinhos. Bande de filhos de uma égua. Foconha, obrigado pela sua parte. Isso já é volta a gente. Alex, é complicado. É um filho de uma égua, macho. Aí é chamar a humanidade de besta, de otário, né? É chamar nós de otário. E o cara dizer que tem 16 anos, não quer trabalhar, vai ficar nessa vida, vai estudar, não? Até quando Deus quiser. Não, não gosta de trabalhar, não. Deus é quem sabe, né? Eu tava na aeronave e comprei por 500 reais. Você vai andando, rapaz, com um filho de uma égua desse, pode matar um pai de família, rapaz, pra roubar uma porcaria de um relógio, pra roubar uma porcaria de um celular, ele mata um pai de família, mata um policial. O cidadão, a mulher que foi abordada, que teve um revólver, ou uma pistola, ou uma faca no pescoço pra entregar esse carro, qual é o estado de espírito desse pai de família, dessa mãe de família, desse cidadão que ia para o trabalho, ou ia pra escola deixar os filhos, ou vinha, né? O trauma que esse cidadão ficou, essa mulher, aí o cara diz, meu irmão, eu comprei por 500 reais uma aeronave. Brincadeira, olha só, meu amigo, Paulo respondeu aqui a minha pergunta, ele disse que sexta-feira vai estar no rádio, meu dia, e a tarde, seis horas, vai estar aqui na TV, vai estar aqui, ele mandou dizer, Fã, estou trocando de roupa, estou me mandando para a reunião, e a gente vai encerrar o programa, Fã, bom final de semana, boa saúde pra você, pros seus irmãos também, e que Deus possa aí nos proteger desses bandidos, desses vagabundos que estão aí. Fã, boa sorte pra você, Fã. Bom final de semana. Alex, a você e a todos que fazem a TV Guarani, muito obrigado por mais este convite, a gente ter essa oportunidade de bater um papo com todos aqueles que estão nos assistindo, um abraço a todos os seus telespectadores, e muito obrigado, um bom, feliz, e feliz final de semana, né, a gente está aqui vendo verdadeiras aberrações, o povo precisa ser informado, o povo precisa ver o rosto dessas pessoas, como a mulher que foi lá na funerária, como esse maior, pra cada vez mais a gente poder se preparar, ou se precaver por essas coisas. A vocês todos, uma boa noite, o meu muito obrigado, um abraço, um feliz final de semana, e que Deus nos proteja e guarde por muito tempo, porque ninguém sabe até quando essas, sei lá, essas coisas da vida, essa, eu não vou chamar de falta de competência das autoridades, mas eu não sei até quando essa delinquência numa pequena parte da juventude vai perdurar e que nós vamos estar preparado para tolerar, porque é tanta gente delinquindo como esses que nós vimos aí, que a polícia, por mais competência que ela tenha, ela não consegue debelar, né, ela não consegue tirar todos os delinquentes da rua. portanto, nós toda hora, todo minuto, todo instante, estamos sujeitos a passar por um sufoco como o dono desse carro, como o depósito que foi, como essa senhora que foi roubada também. Espero que nada de ruim aconteça a ninguém, mas infelizmente nós estamos expostos a essas coisas. Um abraço, muito obrigado, boa noite, obrigado Alex, um feliz final de semana a todos. Tchau, tchau gente. Valeu, Fancunha, obrigado, sexta-feira vai estar aqui Paulo Pontes, pré-candidato a prefeito. A você, o nosso, obrigado, nosso, muito boa noite e participo da festa da Padroeira, está acontecendo aqui na Matriz de Pacajus, vai até o dia 8 de dezembro, hoje sexta-feira, sábado, domingo, todo dia, a partir das 19 horas, tem a transmissão da Santa Missa, tá bom? Um abraço, aliás, a transmissão da Missa é domingo, está acontecendo a Missa diariamente na festa da Padroeira. Um abraço para você e até a próxima oportunidade. Fiquem na paz. Tchau, fui. Tchau.